Música Comporão à mesa de abertura a presidente da Fundação Alexandre de Gusmão Funag, embaixadora Márcia Loureiro. A diretora da sede acadêmica no Brasil da Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais, Flaxo, doutora Rita Potiguara. O diretor acadêmico do Centro Brasileiro de Relações Internacionais, SEBRE, doutor Feliciano Guimarães. A diretora de programas da Plataforma Cipó, doutora Mariana Rondon. E a coordenadora de projetos de descentralização e desenvolvimento sustentável da Fundação Conrad Adenauer, doutora Ana Carolina Abreu. Com a palavra, a embaixadora Márcia Loureiro, presidente da Fundação Alexandre de Gusmão Funag. Obrigada, Igor. Muito bom dia. É com muita alegria que eu dou as boas-vindas a todos os participantes desse seminário internacional, Amazônia Sustentável, Contribuições das Ciências Sociais, do Multilateralismo e da Sociedade Civil. É uma iniciativa conjunta da Flaxo Brasil, com a FUNAG, a Plataforma Cipó e o SEBRE. E tem o importante apoio da Universidade Federal do Pará, da Fundação Conrad Adenauer e da Agência Brasileira de Cooperação, e a igualmente importante participação da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica, OTCA. Sendo assim, eu cumprimento inicialmente os meus companheiros nessa mesa de abertura, a doutora Rita Potiguara, da Flaxo Brasil, a doutora Mariana Rondon, da Plataforma Cipó, o doutor Feliciano Guimarães do SEBRE e a doutora Ana Carolina Abreu, da Fundação Conrad Adenauer. E cumprimento também os convidados especiais que já estão aqui conosco, o prefeito da cidade de Belém, senhor Edmilson Rodrigues, o vice-reitor da Universidade Federal do Pará, professor doutor Gilmar Pereira da Silva, o diretor executivo da OTCA, embaixador Carlos Alfredo Lazari Teixeira, e o vice-coordenador da COIAB, Confederação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira, senhor Acebias Sapará. Esse evento é uma das diversas iniciativas que estão mobilizando a comunidade científica e acadêmica e as entidades representativas dos povos indígenas e das comunidades tradicionais da Amazônia, no contexto preparatório da Cúpula da Amazônia. A quarta reunião de presidentes dos Estados Partes no Tratado de Cooperação Amazônica, encontro esse que não se realizava, se não estou enganada, há 14 anos. Nós podemos constatar essa mobilização intensa, positiva, aqui na cidade de Belém, cidade que nos acolhe com a conhecida hospitalidade do povo paraense. Essa mobilização demonstra a atenção prioritária conferida pela sociedade, não só brasileira, mas em todos os países amazônicos, a reflexão sobre o desenvolvimento integrado da região. E essa reflexão se faz, naturalmente, com um olhar para a inclusão social, a geração de emprego e renda e para os impactos assimétricos da questão ambiental e climática, que, como nós sabemos, é sentida de maneira mais intensa pelas populações mais vulneráveis. Quando a Flaxo Brasil nos apresentou a proposta do seminário, a FUNAG a aceitou prontamente por considerar que o seminário estaria plenamente alinhado com a missão institucional da FUNAG, com os próprios objetivos que orientaram a criação da fundação, no sentido de estimular o diálogo entre diplomacia e academia, de promover o conhecimento e a conscientização da opinião pública sobre as questões das relações internacionais e da política externa brasileira. E, entre esses temas, naturalmente, se destaca o desenvolvimento sustentável, nas suas dimensões econômica, ambiental e humana, dimensões que são indissociáveis, como o Brasil sempre reafirma nos foros internacionais. Então, ao longo dos trabalhos, nós teremos a oportunidade única de pautar diversas questões que são do interesse dos oito países que compartilham o bioma Amazônia e que escolheram a rota do diálogo e da cooperação por entenderem que o enfrentamento desses desafios comuns assim exige. E por entenderem também que essa atuação consertada no plano político-diplomático precisa ser baseada, alicerçada, na defesa firme da soberania. Soberania desses países na escolha dos seus caminhos e na formulação das suas políticas. Além da soberania dos países da região, um outro aspecto importante foi lembrado recentemente pelo embaixador Mauro Vieira, o ministro das Relações Exteriores do Brasil, quando ele assinalou que não se cogita mais, como no passado, debater o futuro da Amazônia sem os amazônicos. E, de fato, além da sua importância como maior bioma, maior floresta tropical e maior bacia hidrográfica do planeta, além da sua reserva incalculável de biodiversidade, a região amazônica também é única pela diversidade social, como o lar dos povos originários, das comunidades tradicionais, que devem ser vistos não só como destinatários de políticas públicas, mas como agentes protagonistas na formulação dessas políticas. E, ao mesmo tempo, também é central para a formulação e para a evolução dessas políticas a produção acadêmica e científica gerada aqui, na própria região, como na Universidade Federal do Pará e nas outras instituições de excelência que estão representadas aqui do Brasil e de outros países. Esse princípio da centralidade do conhecimento local orientou a formulação conceitual de todo o seminário e está, creio eu, refletido na abrangente relação de painelistas e de moderadores que está aqui, representativa não só do Brasil, mas também dos países vizinhos, Bolívia, Colômbia, Equador, Guiana, Suriname e Venezuela. Lamentavelmente, um imprevisto impediu a participação do painelista peruano. Essa representatividade dos países da região está complementada, na verdade, reforçada pela importante presença do diretor executivo da OTCA, que vai compartilhar conosco a visão da organização para o futuro da região nesse momento em que nós celebramos os 45 anos do tratado. Em paralelo à ação no nível nacional, dos governos nacionais, é importante assinalar também a importância do engajamento dos entes subnacionais no tratamento dos problemas, na adoção de compromissos socioambientais, razão pela qual nós vamos ouvir com muito interesse as considerações e proposições do senhor prefeito de Belém e do representante do governo do Estado, que se juntará a nós em alguns momentos. Nossa expectativa para esses dois dias de seminário é que ocorra um diálogo entre, de um lado, conhecimento tradicional e, do outro, ciência, tecnologia e inovação, e que esse diálogo possa nos apontar caminhos para a conservação da biodiversidade, para o potencial da chamada bioeconomia, para a gestão de recursos hídricos, desenho de projetos de infraestrutura, etc. Sempre com um olhar socioambiental voltado para o bem-estar das pessoas que vivem aqui, com base nas suas culturas, nos seus valores. E também que possamos discutir os desafios à presença institucional do Estado na região Amazônia. Esperamos que esse diálogo gere não apenas um maior conhecimento recíproco e um adensamento das redes entre pesquisadores e comunidades tradicionais, mas também conclusões e recomendações substantivas que possam ser oferecidas aos oito governos da região. Por fim, pessoalmente, eu quero acrescentar que, vindo de fora da Amazônia, eu vejo no seminário uma oportunidade para aprender, para me educar sobre as questões aqui da região, dos seus povos e do seu meio ambiente. E, com isso, concluo aqui as minhas palavras de boas-vindas às autoridades, aos participantes e às instituições parceiras, com os agradecimentos da FUNAG a todos e na certeza de que nós teremos dois dias muito produtivos. Muito obrigada pela atenção. Ouviremos agora a diretora da sede acadêmica no Brasil da Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais, Flaxo, doutora Rita Potiguara. Bom dia a todas as pessoas, todas as pessoas aqui presentes, as pessoas que vão também e estarão conosco, nos assistindo virtualmente, cumprimentar de forma muito calorosa, o nosso queridíssimo prefeito Edmilson, nosso parceiro de longas datas, cumprimentar, assim, dizer da alegria e do contentamento das instituições parceiras, de a gente estar se encontrando e, depois de muitos meses de trabalho, expirar. Aconteceu, está acontecendo. Então, é uma alegria muito grande. Para nós, da Flaxo, é uma honra e um compromisso ético, político e acadêmico estar na realização deste seminário, juntamente com as instituições parceiras e todas as pessoas que aceitaram o nosso convite para estar conosco, dizer que a Flaxo, na condição de um organismo internacional que atua na pós-graduação, na realização de pesquisas, na cooperação técnica, tem atuado ao longo dos seus 65 anos para ajudar de forma cooperada na construção de sociedades democráticas e sustentáveis, que respeitem os direitos humanos, a diversidade. Portanto, ela tem atuado no campo do desenvolvimento das ciências sociais e com compromisso com o desenvolvimento sustentável por meio das suas atividades de pesquisa, de ensino e de cooperação. Então, para nós, esse compromisso se concretiza em uma dessas atividades que a gente vem atuando, sobretudo quando, por ocasião da minha eleição para a direção, no ano passado, em julho do ano passado, nós assumimos o compromisso com essa temática da sustentabilidade não só da Amazônia, mas de todos os biomas do Brasil, e dentre eles também a Caatinga, de onde eu venho, como também no desenvolvimento das ciências sociais e nessa aproximação com as instituições de ensino e de pesquisa das regiões norte e nordeste. Nós compreendemos que as ciências sociais nessas regiões têm uma produção significativa e que merece, de fato, ter mais visibilidade e que a gente, juntos, se coopere para alcançar aquele que a gente vem pleiteando de internacionalização. Então, a Plaxo é uma parceira nesse sentido, haja visto a sua atuação em 18 países da América Latina. Então, de forma bastante agradecida e emocionada e alegre, todos os sentimentos que a gente pode aqui expressar por estar recebendo todos vocês aqui conosco. Não custa lembrar que é significativo que o evento como um todo esteja acontecendo aqui em nosso país, no Brasil, porque o nosso país, apesar de possuir uma posição relevante no cenário internacional, por sua participação em fóruns multilaterais, em especial nos que tratam de questões ambientais e climáticas, tendo realizado as conferências Rio 92 e Rio Mais 20, e ainda seu papel ativo nas negociações dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e do Acordo de Paris, vem convivendo há muito tempo com situações lastimáveis e lamentáveis de desmatamentos, mineração e garimpos ilegais. E, em grande escala, com a exploração não sustentável dos recursos naturais que ameaçam o equilíbrio ecológico e climático mundial. Esse cenário exige urgência, exige o estabelecimento de estratégias e atuação nacionais e internacionais que sejam, de fato, inclusivas e que promovam o desenvolvimento sustentável, de modo a preservar a biodiversidade e, ao mesmo tempo, contemplar as demandas e necessidades sociais, locais, da sua população. Entendo que, diante da complexidade da preservação de um bioma como a Amazônia, por sua abrangência transfronteriça, é necessário compreender que suas questões não se resolvem com estratégias apenas locais, mas que envolvem, de forma coordenada e cooperada, todos os demais países que compõem a Bacia Amazônica. É importante ressaltar também que as constantes violações dos direitos dos povos indígenas e comunidades tradicionais e o enfraquecimento da participação da sociedade civil nas instâncias políticas nos últimos tempos agravaram, sobremaneira, o cenário de destruição e devastação na região. Portanto, a abertura para o diálogo que compreende a participação dessa população, bem como que reúna pesquisadores, professores, profissionais de diversas áreas e representantes do governo, tem uma significativa relevância para refletir, levantar questões e compartilhar experiências, que nós também temos boas experiências em desenvolvimento nessa área. Sendo assim, mais uma vez, reforço o nosso compromisso e as nossas esperanças de que a gente saia daqui, como disse a nossa querida embaixadora Márcia, com muito maior aprendizado e um compromisso que nós temos com o desenvolvimento dessa região e com a nossa vida como um todo em todo o planeta. Então, saudações indígenas, saudações plaxianas e que a gente tenha um excelente evento. Muito obrigada. Convidamos a fazer uso da palavra o diretor acadêmico do Centro Brasileiro de Relações Internacionais, SEBRE, doutor Feliciano Guimarães. Obrigado. Bom dia a todos e todas. É um prazer estar aqui nessa mesa, participar da abertura desse evento. Queria primeiro agradecer o prefeito de Belém, dessa belíssima cidade, que é a primeira vez, como eu falei, que estou aqui na cidade, estou gostando muito, o senhor Edmilson Rodrigues. Agradecer ao governo do Estado do Pará pela organização toda essa semana de eventos que nós vamos ter aqui. Agradecer ao Ministro de Relações Exteriores, a Fundação Alexandre de Gusmão, na pessoa da embaixadora Márcia Loleiro, que é uma grande líder para a gente na área de relações internacionais. Agradecer à plataforma CIPOC, a Mariana Mondon. Agradecer a Flaxo, que eu admiro muito, uma pessoa que veio de relações internacionais, a senhora Rita. E agradecer à nossa eterna parceira, a Fundação Conradia Adenauer, aqui na pessoa da Ana Carolina, pela organização desse super evento. Também agradecer à Agência Brasileira de Cooperação, à Universidade Federal do Pará, que está aqui com o nosso vice-reitor. O OTSA, que é uma organização internacional que eu sempre estudei e pouco conheci, e quero conhecer cada vez mais. E ao Ministério de Tecnologia e Inovação, pelo apoio aqui da organização. Para aqueles que não conhecem o SEBRE, o SEBRE é o Centro Brasileiro de Relações Internacionais, é uma das maiores organizações de debate de relações internacionais do Brasil, fundado há 20 anos, cuja sede é no Rio de Janeiro, e que tem mais ou menos 300 fellows, que são pessoas que debatem os vários temas de relações internacionais. O SEBRE é dividido em vários núcleos de debates, e lá nós temos um núcleo muito importante, e que nos últimos anos tem se tornado cada vez mais importante que o Núcleo de Mudanças Climáticas e Meio Ambiente, liderados pela ex-ministra Isabela Teixeira. E a nossa participação aqui nesse evento tem a ver com a iniciativa do Núcleo Meio Ambiente e Mudanças Climáticas. Obviamente, não dá mais para falar da política externa brasileira sem falar sobre o tema da mudança climática e da transição energética, que é uma agenda prioritária do SEBRE. Então, essa semana aqui faz parte de um projeto de longo prazo do Centro para pensar as relações internacionais do Brasil. A embaixadora Márcia Loureiro falou que essa semana aqui, para pessoas que não são da Amazônia, é uma semana de aprendizado, e esse é o meu caso. Eu sou de Curitiba e venho de um bioma que foi completamente e absolutamente devastado, que é o bioma das araucárias. Foi tão forte a devastação que eu não conheci esse bioma. Eu nasci na década de 70, não vou falar exatamente do ano, e eu não conheci esse bioma. Lá em Curitiba, o máximo que você vê é um pinheiro aqui, outro pinheiro lá, mais um pinheiro aqui. A memória das araucárias é a memória do meu pai, que andava pelo interior do estado, e a floresta de Araucária, para quem não conhece, é uma árvore muito alta, que ela não deixa a vegetação embaixo crescer, porque ela tapa o sol, e a floresta é infinita. E foi completamente devastada, primeiro pelas madeireiras, e depois hoje, se você viaja pelo interior do Paraná, a partir de Curitiba para o interior, é só soja, 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 soja. Pode até ser bonito, mas é uma grande monocultura. Então, para alguém que vende um idioma, que o bioma foi completamente devastado, e que sequer tem a memória desse bioma, obviamente, debater a Amazônia é, para mim, e não deixar com que a Amazônia chegue ao ponto de não retorno, que essa é uma das discussões que a gente tem feito hoje aqui, que essa é a prioridade dessa semana, é, obviamente, muito importante. Casos como esse, de outros biomas do Brasil, a senhora Rita veio da Caatinga, a Caatinga ainda tem muito que proteger, ela é muito, é, mais ampla que o bioma das Arocaras, mas esse foi completamente destruído. Acho que um outro ponto importante, eu assisti a palestra do, do embaixador André Corrêa do Lago, secretário de meio ambiente do Itamaraty, uma palestra, uma, uma coletiva de imprensa, que ele deu sobre aqui o evento, e ele falou assim, quando você discute mudanças climáticas no mundo, para a maioria dos países em desenvolvimento, países desenvolvidos, o tema fundamental de mudança climática é energia, energia e energia. Até repetiu a palavra energia várias vezes, que é o principal fator de mudanças climáticas. E no caso do Brasil, como nós sabemos bem, não há energia, embora a energia seja um fator, mas a destruição da floresta. E nesse sentido, o que ele diz que é algo muito importante, é que para repensar a política externa brasileira e o papel do Brasil no mundo nessa semana, você precisa, obviamente, escutar a sociedade civil organizada. Então, essa semana, e é só ver esse evento, pelas pessoas que estão aqui, pela quantidade de diferentes, inclusive no nosso próprio evento, de pessoas de vários organismos, e a sociedade civil brasileira, como a gente sabe, depois de quatro anos do último governo, foi fundamental para a manutenção da democracia brasileira. Sem essa sociedade civil, sem essa participação incrível da sociedade civil, não há mais direito internacional. E esse é um ponto que a gente estuda muito em relações internacionais, eu com o professor de ARI, lá da Universidade de São Paulo, a gente discute muito como se constrói o novo direito internacional. E hoje o novo direito internacional só se constrói, só se torna legítimo com a participação ativa da sociedade civil. Direito internacional, construído isoladamente pelos estados ou pelos estados das empresas, perde legitimidade internacional. E quando você não tem legitimidade internacional, você tem muito mais dificuldade de implementação das normas. É muito mais custoso e trabalhoso incluir a sociedade civil nos debates, até porque existem diversos interesses da sociedade civil, são grupos que têm antagonismos óbvios dentro deles, mas uma vez que você consegue encontrar um novo direito internacional, um novo tratado, um novo acordo, baseado num debate amplo com vários tipos de atores e não só o governo, mais fácil é a implementação e mais legítima a implementação. Então, a OTSA, que eu estava mencionando, quando a gente estuda relações internacionais, eu que estudei nos anos 90 e 2000, a gente sempre falava da política brasileira do Tratado de Cooperação Amazônico, firmado no fim dos anos 70, no organismo que foi criado a partir dele, que é a OTSA, e no esquecimento da OTSA depois disso. A OTSA era sempre, quando aparecia nas aulas de relações internacionais, era assim, olha, essa é a única organização internacional cuja sede é em Brasília. No Brasil, é até porque o Mercosul está em Montevidéu, eu falei assim, então assim, era o que aparecia, depois se parava de falar, era o tema. Hoje, eu não sou mais o professor de política externa brasileira lá na USP, mas o meu colega, ele não tem como falar da política externa brasileira sem a OTSA, e eu acho que esse é o momento da virada. Nós do SEPRE participamos ativamente da campanha de 2022, com vários candidatos, ajudamos, e o OTSA, particularmente, apareceu em quase todas as campanhas. Então há um, e esse evento aqui obviamente mostra isso, há um novo sentimento político de mudar a escala da organização. de uma organização que não seja apenas de monitoramento e de produção de conhecimento, mas que seja uma organização que também participe da própria preservação da floresta de uma forma mais ativa. Então isso vai obviamente depender da consertação entre os estados, entre os outros países membros, de toda a sociedade civil. Então algo que eu gostaria, e com certeza isso deve sair nessa semana, nessa semana, são uma nova OTSA, um novo OTSA, novos modelos de desenho institucional. não apenas do ponto de vista financeiro, que é para transformar a organização do que ela é hoje para uma organização muito mais poderosa do ponto de vista financeiro, mas que ela seja mais poderosa do ponto de vista jurídico internacional, que ela tenha capacidade de auxiliar os estados da Bacia Amazônica a proteger a Bacia Amazônica. Isso vai ser uma grande vitória da política externa desse atual governo, será também, se isso acontecer, uma vitória da política externa nos países da região. Então eu faço votos para que a OTSA mude de patamar e essa é uma grande oportunidade, daqui até a Cúpula, até a COP30 aqui em Belém também, como eu estava falando para o prefeito, lá no SEBRA a gente já está comprando passagens para Belém pelo próximo ano e meio ou dois anos. Então, eu estou em São Paulo, São Paulo, Belém, Rio, Belém, vai ser a nova ponte aérea brasileira da cidade de Belém, central nos debates. E como a embaixadora falou, essa foi muito, eu queria primeiro agradecer ao staff da FUNAG, da CAS, da Flaxo, da plataforma do CIPOP pela organização do evento. Se vocês notarem, essas quatro mesas, são quatro mesas excelentes. Uma coisa que a embaixadora falou, e para mim ficou muito clara, que são mesas diversas, com quase todos os membros, eu não sabia, o Peru, na última hora, nós não temos representante do Peru, mas temos em todos os países. Não há a OTSA, não há política externa para a Amazônia, obviamente, sem os países da região. Então, eu faço votos para que vocês e os colegas que nos ouvem e nos escutam e nos assistam, assistam às palestras, participem dos debates nesse próximo dia, nesses próximos dias que serão muito importantes. Então, mais uma vez, eu gostaria de agradecer em nome do SEBRE pela organização, pelo evento, espero vê-los vocês aqui nos próximos dias. Muito obrigado. 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 Ouviremos agora a diretora de programas da Plataforma Cipó, doutora Mariana Rondon. Bom dia a todas e todos. Eu sou Mariana Rondon, diretora de programas da Plataforma Cipó, um instituto de pesquisa independente, sem fins lucrativos e dedicado aos temas de clima, desenvolvimento sustentável e relações internacionais. Uma das nossas principais missões é promover a cooperação internacional para fortalecer a proteção socioambiental e também contribuir para o enfrentamento dos desafios impostos pelas mudanças climáticas. É, portanto, com enorme prazer que eu estou aqui hoje ao lado dos nossos parceiros, o NAG, Flaxo, SEBRE, Conrad Adenauer, OATCA e outras organizações na realização desse seminário. e aproveito, então, a oportunidade para cumprimentar em nome da embaixadora Márcia Loureiro, nossos colegas aqui de mesa e autoridades aqui presentes, a todos vocês. A região amazônica tem sido o centro do debate dos principais fóruns e eventos internacionais que nós participamos e como um todo. Isso, primeiramente, porque estamos falando da região mais rica em termos de biodiversidade do mundo, mas também, lamentavelmente, por questões não tão positivas, negativas, como, por exemplo, a exploração e atividades não sustentáveis e ilegais, e também pela constante violação dos direitos dos povos indígenas e comunidades tradicionais. Embora receba bastante atenção, a Amazônia seja o foco de bastante atenção internacional, lamentavelmente, a gente não vê muitos eventos e seminários acontecendo como este aqui na Amazônia com a participação dos países da região e diferentes segmentos da sociedade. Governo, sociedade civil, academia, organizações internacionais e povos indígenas e comunidades originárias. Então, essa é exatamente a lacuna que a gente busca preencher hoje e amanhã aqui com a realização desse seminário. Esse seminário, os diálogos amazônicos e a cúpula dos chefes de Estado, eles são a materialização do que a gente espera ver em termos de cooperação internacional e, em especial, de cooperação regional. E aí gostaria de destacar o importante papel da OTCA na coordenação e liderança desse processo de cooperação entre os países, oito países que compõem a bacia, e que são membros da OTCA para que a gente possa alcançar o tão esperado desenvolvimento sustentável da Amazônia. Entendemos que as ciências sociais, a sociedade civil e o multilateralismo e, sobretudo, aqui, nesse caso, falando sobre cooperação regional, eles possuem um papel, podem e devem exercer um papel fundamental nesse processo, identificando caminhos concretos, por meio da troca de experiências, de lições aprendidas e também na otimização dos recursos aplicados e no estreitamento dos laços, acho que agora deu uma diminuída, estava meio... e no estreitamento dos laços técnico-científico, político e diplomático. Então, em nome da plataforma CIPOR, eu gostaria de agradecer mais uma vez aqui aos nossos parceiros e à presença de todas e todos e desejar um excelente evento. Muito obrigada. Convidamos agora a coordenadora de projetos de descentralização e desenvolvimento sustentável da Fundação Conrad Adenauer, doutora Ana Carolina Abreu. Bom dia a todos e todas. Quero agradecer a participação do nosso evento tanto da OTSA quanto outras importantes organizações aqui presentes. Obrigada por nos receber, prefeito de Milson Rodrigues, governo do Estado também, aqui em Belém. Também é a minha primeira vez, estou muito honrada. Agradecer também a participação, a colaboração dos nossos co-organizadores, SEBRE, nosso parceiro realmente de longa data aqui representado pelo Feliciano Guimarães, embaixadora Marquina Márcia Loureiro, Rita Potiguara, Mariana Rondon. Agradeço muito a oportunidade de estar nos considerando também como co-organizadores aqui, desse importante evento que pode ter um potencial de definição das nossas vidas no futuro. Infelizmente, o evento coincidiu com as férias europeias, então, por isso que a nossa diretoria não pôde estar presente, mas eu espero aqui transmitir a relevância do evento para a gente como Fundação Conrad Adenauer. Brevemente, eu quero apresentar a fundação para quem não nos conhece. Nós somos a CAIS, na sigla em inglês. A CAIS é uma fundação política alemã que se empenha em trabalhar na promoção dos valores democrata-cristãos, como a liberdade, a justiça e a paz, através da educação política para fortalecimento da democracia e da garantia da dignidade humana e do desenvolvimento sustentável. nós estamos presentes em mais de 100 países. Aqui no Brasil, nós atuamos já há 50 anos, principalmente, sempre com parceiros locais e, principalmente, na realização de eventos, de pesquisas que contribuam com a reflexão e mobilização da população brasileira em temas relevantes do cenário político e social brasileiro. No contexto do impulsionamento do desenvolvimento sustentável, nós acreditamos fortemente na capacidade dos atores locais de negociar um projeto coletivo e coerente de gestão de território que atenda às necessidades básicas e promova o bem-estar social, assim como a conservação e o combate a prejuízos ambientais. Então, foi com base nessa crença que, tanto o apoio aqui a este evento como também a outros eventos como a gente realizou no ano passado aqui no Pará, também, em Alter do Chão, o Fórum Amazônia Sustentável, em que, conjuntamente com mais de 80 representantes de organizações de movimentos indígenas, quilombolas, ribeirinhos, da cooperação internacional, sociedade civil, academia, setor privado, etc., nós pudemos reunir na Carta de Alter uma visão comum para o desenvolvimento sustentável da Amazônia, superando diferenças de crenças e abordagem desses atores, que são muitas, mas para consolidar um documento propositivo que era extremamente necessário naquele momento em que havia um projeto político de desmantelamento das instituições para a proteção da Amazônia. Então, felizmente, a gente pode avançar agora e não somente resistir, mas eu acho que a gente não deve perder esse espírito colaborativo entre as organizações e tomar como ponto de partida, então, essa visão comum. E aqui eu não me refiro só à Carta de Alter, como também outros diversos documentos de posicionamentos construídos ao longo desse período e que possuem uma riquíssima contribuição para o debate hoje e devem guiar nossas discussões. Então, por isso eu trago aqui algumas reflexões que a gente fez dentro dessa Carta de Alter, que para a cooperação entre a Europa e a América Latina a gente identifica como essenciais, mas que para o ATCA e para o trabalho também aqui entre os países amazônicos, a gente identifica também como muito importante e que pode ser trabalhado mais fortemente entre eles. Então, alguns pontos são de retomar as políticas relacionadas à prevenção e ao controle do desmatamento, algo que já está sendo feito para intensificar em todos os países amazônicos, combate à violência e proteger os povos e comunidades tradicionais, para o ATCA principalmente com foco no combate aos crimes transnacionais, como o tráfico de drogas, madeira, animais, etc. fortalecer e valorizar as cadeias produtivas e iniciativas da sociobiodiversidade e de comunidades, fortalecer infraestruturas justas e inclusivas adaptadas ao contexto e às necessidades locais, combate à fome articulando a destinação de terras com inclusão produtiva e sustentável e colocar a política climática no centro do poder. Essas e outras propostas vocês podem ver mais detalhadamente procurando na internet por carta do Alte de Alte Fora Amazônia Sustentável, mas todos esses pontos conversam com a perspectiva europeia de um tratado mais justo e adequado com a floresta e que leva em consideração sua forte contribuição para a regulação do clima e é fonte também de produtos valiosos que abastecem o mercado europeu, como a madeira, a carne, o café, mas, além desses, possuem ainda um potencial ainda maior de geração de emprego verde para a justiça social, como os produtos da sociobiodiversidade amazônicas. então, tirando um pouco esse chapéu da Europa e colocando um pouco do chapéu de mulher latino-americana, eu acho que a necessidade aqui é aproveitar esse momento que é o único na área ambiental e climática, que a gente está vendo uma articulação muito poderosa entre diversas organizações que, justamente, como naquele momento no Fora Amazônia Sustentável, a gente viu de reunir, às vezes, visões diferentes, mas tentando chegar a um ponto em comum, envolver cada vez mais também a população em geral, principalmente aquelas mais vulneráveis, como as mulheres, negros, indígenas, etc., e colocar as comunidades tradicionais no centro do poder do processo de tomada de decisão. Porque não é apenas uma questão de justiça social, mas é também uma jogada estratégica para uma política bem sucedida. Então, a participação direta da sociedade nessas iniciativas internacionais é um componente crítico dos nossos esforços coletivos. Assim, acredito que devemos aproveitar os diálogos amazônicos, o G20, que acontece no Brasil ano que vem, a COP30 e tantos outros fóruns internacionais que vão acontecer no nosso país para imprimir de uma vez por todas os termos da governança climática e ambiental sobre uma perspectiva de valorização da sociodiversidade amazônica e latino-americana. Então, fico muito contente de estar participando desse momento e a Fundação Conradia da Naué também se orgulha muito de estar apoiando esse evento. E, como o processo da construção da carta de alter que eu comentei com vocês, espero que a gente possa construir, então, propostas muito frutíferas aqui para superar as diferenças nacionais em prol do desenvolvimento sustentável da Amazônia e eu coloco a casa à disposição para o que a gente possa contribuir. Muito obrigada. Agradecemos a presença do magnífico reitor da Universidade Federal do Pará. Desfaz-se agora a mesa de abertura. Agradecemos a presença de abertura. Agradecemos a presença de abertura. Agradecemos a presença Agradecemos a presença de abertura. Agradecemos a presença